Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. Dessa vez, vou mostrar para vocês um teste de tração realizado pela Bonier Equipamentos utilizando uma corda plasmodia 11mm, que é essa corda que nós temos aqui, e uma chapeleta Bonier, que é a famosa chapeleta abaulada. O qual você pode passar a sua corda diretamente na chapa. Então, a Bonier postou um teste de tração no Facebook e, com a autorização deles, nós vamos fazer um vídeo comentando este teste de tração. Vamos lá! Primeiramente, vou mostrar as fotos para vocês, onde mostra que com 1.000 kg de peso não marcou a corda. Já com 1.500 kg, vocês podem ver na figura B que a corda já começa a sofrer uma ruptura da capa, mas, mesmo assim, não é uma ruptura da alma. Já começa a danificar a capa, mas é com uma tonelada e meia. Então, segurou peso pra caramba. A gente não consegue chegar fazendo um rapel estático nessas proporções nunca. Para vocês terem ideia, lá em tabuleiro, que a corda tinha 273 metros de comprimento, ela chegava a pesar mais ou menos 100 kg. Mais o peso do praticante sem fator de queda, vai dar aí 160, 170. Então, com 1.500 kg, vocês podem ver aí na figura B que a corda começou a cortar a capa. Já com 2.250 kg, a corda rompe. É um peso que dificilmente no rapel nós vamos conseguir alcançar, nem esticando uma tirolesa ou com sistema de polipasto. Isso normalmente acontece quando o praticante está em fator de queda, quando o praticante excede o peso ou faz uma equalização incorreta. Então, acaba que vai puxar muita carga no ponto de ancoragem. Então, vocês podem ver, precisou de 2.250 kg para romper a nossa corda. Vou mostrar o vídeo para vocês. Então, como vocês podem ver aí, a corda está passando dentro de uma chapeleta pingo. Ela já está fechada aí com um nó 8 guiado. E a tração só vai aumentando. Só vai aumentando até o ponto em que a corda rompe. E aí 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 E após romper a gente percebe também, a chapeleta também não sofreu tanta deformidade, ou seja, aguentou uma tração bem grande. Então, é isso aí. Obrigado, Bonier, por autorizar nós comentarmos o vídeo e o material de vocês e somar ao nosso conhecimento. Se você não é inscrito no canal, clique no botão abaixo, inscrever-se e ajude o Liga Rapel a crescer. Assim, podemos trazer mais vídeos para vocês. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí